O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 é o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto Eu entro no meio da guerra, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prao inimigo Roubar minha coroa, salvar seu enrisco A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer O que hoje machuca vai fazer crescer Deus não falha Ele está contigo Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Pode até demorar Vai surpreender Vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lá Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Disseram pra você Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota não se desespere Espera no Senhor não larga sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando os olhos Você olha, você diz Meu Deus quanta remora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer porém se enganou Deus promete não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Vem Chegou 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 Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar Onde chorar passou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar Onde chorar passou, chegou, chegou Chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Música Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Oh, saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Oh, o maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Oh, o maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar No amor A vida é uma grande Não tem o seu mestre eu Não tem o meu mestre eu Você tem o meu mestre eu Só amando Não tem o meu mestre eu É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar É o meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai na fraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração CERAÇÃO 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 Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao ver Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Seja-me, Senhor Usa-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Quebranta o meu coração E me conhece Quebranta o meu coração E me conhece Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Usa-me, Senhor Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao ver Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me 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 Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me Iluza-me Iluza-me Fora que brilha a noite, como Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Ele faz prevalecer O Deus do impossível Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira as sandálias dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do templo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona, te conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alva como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão tuas festes Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai O novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu e as irmãs também As crianças que cantavam cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar Onde estão os crentes que vinham adorar E saiu a notícia que o mundo não acreditou A igreja subiu, Jesus voltou Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Santificação pra morar lá em Sião Santificação pra morar lá em Sião Santificação pra morar lá em Sião Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor Por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Mas sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só 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 Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só 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 Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo Teu 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 Ele me mandou falar que vai mudar seu amor Ele está enviando o consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto e dê em acalmar Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar 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 Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar 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 Até o dia 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu não te dei, espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar Tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encher Eu te encheri, eu te encheri, vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar para salvar 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 Deixa eu te usar para salvar